Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Sei que sou novinha e gosto de um conflito Por isso que agora tu quer vir jogar comigo Prato na tua base, pra gente conversar Mas tu me promete que não vai me mais brincar, vem cá Tomo, tomo, tá Tomo, tomo, na É tomo, 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 tá Tomo, tomo, na E se tu me machucar, por favor desacelera Tomo, 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 tomo na alma E se tu me machucar, por favor desacelera Quica, 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 senta, senta Vai ficar de fato que vai começar a ser conhecido Quica, 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 senta, senta Vai ficar de fato que vai começar a ser conhecido Quica, 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 senta, senta Vai to que joua�� Mas essa é a Didi do que representa a mulher Sei que sou novinha e gosto de um conflito Por isso que agora tu quer vir jogar comigo Pra tu na tua base, pra gente conversar Mas tu me promete que não vai me mais do carro em cá Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo, naio É isso e tu me machucar Por favor, desacelera Se tu me machucar Por favor, desacelera Tomo, 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 naio É isso e tu me machucar Tomo, 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 tomo É isso e tu me machucar Tomo, 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 tomo Vamos, desacelera Kika, kika, kika Senta, senta, senta Vai ficar de quatro que vai começar sequência Vai ficar de quatro que vai começar sequência Fica de quatro que vai começar sequência Faz essa, 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 faz essa Mas essa é a de tanta representar mulherada Amém.